Oi gente, hoje eu estou aqui junto com a Alice Oi Larinha, tudo bem e vocês? E nós viemos trazer esse especial aqui no canal porque três coisas aconteceram gente A primeira, nós batemos 800 mil inscritos! Então, muito obrigada a todos que se inscreveram e todos que sempre deixam seu like para apoiar o canal Sim, muito obrigada galerinha Isso, outra coisa que aconteceu também Alice, chegaram essas caixas misteriosas do Roblox É, a gente ainda não sabe o que tem dentro É, e chegou essa semana logo depois de bater 800 mil inscritos Conspiração E qual a terceira coisa Alice? A gente tem uma nova membra no canal e na família Isso, uma nova membra na família que a gente vai mostrar no final desse vídeo Então, fiquem atentos Então, vamos começar a abrir Eu vou começar por essa daqui, nem tem nome nas caixas, né? Ah, e mais uma coisa sobre essa nova membra da família A gente já mostrou ela lá no Instagram e no TikTok Então, se você não nos segue, já nos segue lá E viemos trazer ela para o canal Então, vamos abrir Alice Vamos Aqui no cantinho Ops Abra Pronto Pronto, olha Papel Tem outra caixa Uma caixa dentro de outra caixa Será que tem outra caixa? Ai, é muito pesada É muito pesada Papel Papel Toma, Datana Vai, joga Alice Acerta a cesta Pronto, pronto Meu Deus, quase jogando a luz Aqui, aqui Vamos abrir então O que tem aqui Papel 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 Ah, ok Gente Olha Olha Ah, para quem não sabe, tem esses novos prêmios São três, né? Quando você bate cem mil Olha, meu Um milhão e dez milhões Bronze, prato e ouro, hein? Isso E de quem é? É da Alice E o que tem aqui? Eu não sei o que, eu não estou imaginando Que viagem é, tá, velho Um coelho Outra caixa Coelho, Magi Coelho, Bebê Isso é trollagem, hein, meu Veio uma caixa grande Está diminuindo o prêmio Ah O que é isso? Eu não sei Uau Mostra aí, Aline Olha Uau É para segurar o troféu, não é? Tem um Roblox Roblox Awards Aqui Deixa aqui, ó Pronto Na papel Está aqui Uau Olha que bonito Opa, está ao contrário Dá para ver, né? Tem que tirar Eu tenho um de onze Sim Agora Rasgando Cuidado, é pesado, né? É muito pesado Olha É muito pesado Vá, produção Aqui Olha só que bonito Vá, produção É muito pesado Lendo Não sei Onde é que está pegando A praia Vem, galerinha Não E aqui tem umas coisas Falando que Parabéns E esperamos te dar o de um milhão E essas coisas Tem Meu Folliers Galerinha Escolhi Essa caixa aqui Então Vamos ver Se é outro prêmio Sim Vamos ver De quem é este prêmio Será que dá? Aqui Você quer ajuda? Consigo Aqui Acho que está prendo a caixa Pronto Yeah Yeah Pronto Uau Agora sim Isso Yeah Vai, vai, vai Pronto Pronto Agora coloca ali E vamos ver De quem é Papel Papel Uau É papel Vai guardar Escolhi Tem 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 É do Roblox Não é? E a caixa também Olha Olha Eu já ia usar tesoura Vai Alice De quem será? Uau Mais papel Uau Papel De quem é? É do pai Olha É seu pai Uau Olha pai Aqui Ai Tem o nickname Da pessoa Né? Massa Sim Nickname Isso Eu acho que não é exclusivo pra youtubers, né? Qualquer um pode bater 100 mil e ganhar esse prêmio De repente criadores de jogos que são famosos que batem 100 mil seguidores São pessoas relevantes, né? No Roblox É, então você pode pedir se você bater, não importa se você é youtuber, tiktoker Instagram Desde que grave o Roblox, tenha muitos seguidores lá, eu acho que você pode ganhar Ui Olha Nossa Que bonitos E de quem será o último? Será que aquele ruim ali em cima, será que depois de um milhão tu encaixa em cima? Bota um em cima do outro ali, ó Ó, daí fica uma torre com o seu nick Uma torrezinha Seria legal É, eu acho que tu não ganhou o prêmio, hein, Mel Eu? Você acha? Será que é da Mimi esse? Eu acho que é da Mimi esse É, da Mimi Vamos abrir então pra ela Já bateu 200 mil, tava quase 200 mil Eu acho que sim Eu acho que também sim A Mel já tava com quase 200 mil, agora é que veio o prêmio É, então, né? O de vocês chegou junto com o Mel Eu acho que eu não achei de 200 Não, não tem de 200 Ah, sim Uma hora depois Pronto Ups Meu Deus Eu tinha esquecido que tava ali Papel Mais papel E Alice, me ajuda aqui Isso Caixa Cuidado É, alguém Eu vou dar todas as caixas pra essa certa pessoa É E prêmio também, né? Eu gosto de fazer as caixas Força, né? É, a Mel É, a Mel Eu sabia Olha Eu vou pegar isso daqui Papel Papel Vou dar papel pra Uh, meu prêmiozinho Ó, mostra Tem que ter a cabeça pra baixo Alice Aqui Ah, não sei Pode Daí, Mel Pesado Aqui Terceiro bilhete Quanto tu abre Eu mostro pra ti Mel Pega Uau Olha isso Aqui Os três Bonitinhos Yeah Dá pra ver, hein? Dá pra ver? Acho que dá Ai, falando nisso Sua Mimi ainda não ganhou o dela, gente Então já segue ela no Roblox Pra ela conseguir o prêmio dela também É isso aí, gente Então, muito obrigada mesmo A equipe do Roblox Que sempre nos manda essas coisas e surpresas Mas muito obrigada também aos nossos fãs, né? Alice Muito obrigada a vocês Que nos assistem, nos seguem E sempre deixam seu super like Aproveitando de eu deixar aí no vídeo E agora, galerinha A gente vai mostrar a nova membra do canal Isso, a nova membra da família Tem algumas dicas aqui no cenário Essa caminha Olha Ela tá aqui A Angel Olha que bonitinha Ela já quer fazer bagunça, Mel Onde é que eu tô? Não, não Não, não Vem pro cá Traz ela pra cá Então, essa é a nova membra da família, gente Gente, a Angel, olha só que bonitinha Ela tem 5 meses Ela é da raça Munchkin Que são os famosos gatinhos rebaixados É, em setembro Ela vai fazer um aninho Isso Olha só que bonitinha Dia 9 de setembro, né, Alice? Isso Sim E ela tá se adaptando muito bem aqui em casa Ela faz muito aquele barulhinho Ronronar, né? Que ela tá muito feliz, gente Ela quer brincar Sim, olha Sim, olha Bonitinha Vamos ver se ela pega Ah, ela adorou essa varinha que a Alice comprou Sim Ela ficou ainda atrás, né, Alice Sim, ela fica batendo assim Aqui, aqui Aqui, aqui Miau, 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 miau Ai, ela tá curiosa porque ela ainda não veio pra sala, gente Já que ela tá na adaptação, né? Tem o cantinho dela lá Onde tem a casinha Mas em breve ela vai conhecer a casa inteira E a gente vai gravar isso E postar nas nossas redes sociais também É, comenta aí embaixo se vocês querem mais atualização, né, Alice? Sim, ela tá se adaptando muito bem E adora brincar, olha Sim, só que pena que ela só brinca de noite Ela não gosta de brincar de dia, como pode ver E ela é muito carinhosa, gente Ela faz esse barulhinho que ela até tá fazendo agora Que ela ronrona, né? Parece um motor assim Não, não Não fuja Não fuja Pega fugitiva Não fuja, nova membro Aqui, ó Você pode brincar aqui Não pode fugir das câmeras E ela adora carinho, gente Eu já postei vídeos com ela lá no Instagram Que ela tá até rolando em cima de mim Verdade Comenta aí embaixo se você gosta Desse tipo de vídeo Muito obrigada se você assistiu até aqui Tchau, Larinha Tchau, pessoal Tchau, Galilinha